Teve início no último sábado a Feira de Artes da Pai Carmelitana. Muitas novidades expostas este ano. São belos trabalhos produzidos por alunos, diretoria e voluntários da entidade. Para fechar muito bem em 2016, 25ª Feira de Artes da Pai, aqui de Calma do Rio Claro. Olha, uma multidão aqui dentro do Grêmio Esportivo Carmelitano. Vamos falar com o Marcleb aqui. Marcleb, para fechar bem esse ano, né, uma Feira de Artes? É, exatamente. Para fechar o ano de 2016, para fechar o meu segundo mandato também, que estarei passando a bola para o Dinho, né? Estamos dando início agora, no sábado, né, a esse grandioso bazar que a gente espera todo final de ano acontecer. Frutos de muita dedicação, com muito carinho, os voluntários desde janeiro empenhados para fazer esses trabalhos aqui, elaborar esses trabalhos com material reciclado. E juntamente com a equipe dos funcionários, que este ano dedicou bastante mesmo. Quero até aproveitar o espaço aqui e fazer um agradecimento em especial a todos os voluntários que envolveram aqui nessa Feira de Artes. Um agradecimento especial ao voluntário, que pensa em seu serviço e pensa também, primeiramente, na Pai, nas famílias, na pessoa assistida com a nossa entidade, né? Então, é muito gratificante isso. A hora que a gente abre as portas aqui, esse pessoal todo esperando aqui para prestar esse carinho para nós. Isso aqui é um trabalho de formiguinha durante o ano todo, né, Marcleb? É, exatamente. Como eu disse antes, desde janeiro, já começam a ser elaboradas as primeiras peças. E ao longo do tempo vão aprimorando, novas ideias vão surgindo, agregando cada vez mais parceiros. Dá um fôlego aí no décimo terceiro, na fonte de pagamento no final do ano? Exatamente. Essa Feira de Artes é uma das garantias que nos sustenta o décimo terceiro dos nossos funcionários. Sem essa Feira de Artes, eu acho que seria quase impossível a gente fazer esse pagamento décimo terceiro, né? 2017, Geraldo Magela Ferreira no comando. Como não apoiar com um trabalho como esse, né, Dinho? É verdade. Nós estaremos assumindo aí, a partir de janeiro, a PAI e o Marcleb com toda certeza. E a gente tem essa garantia que estará junto com a gente, continuando junto com a gente, né? Deixa aí a presidência, mas vai continuar nos auxiliando, assim como todas as pessoas que já estão aí envolvidas com essa causa que é a PAI aqui em nossa cidade. Que mais voluntários venham fazer parte desse projeto. Isso, é um grande projeto e a gente vem com isso também a somar, né? A gente quer com isso fazer crescer mais e poder dar mais vida ainda e poder estar ajudando realmente o que a PAI me necessita. Essa feira é uma amostra aí do que é feito aí pelos alunos, pela família dos alunos, pelos funcionários, pelos voluntários, de toda a comunidade que é envolvida com essa causa que é a PAI aqui em nossa cidade. O resultado das vendas do bazar será divulgado nos meios de comunicação em breve. Toda a diretoria, alunos, funcionários e voluntários, mais uma vez agradece o apoio no evento. desejam um Feliz Natal para as famílias carmelitanas.